Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Bom, Sharks, vamos só defender, né? Nível 1, bonitinho. Lembrando da Ward na galinha, Gui, vem a gente precisa. E pô, esse Zeke não vai me invadir, né? Mas vamos só ter noção mesmo de onde ele vai tá. Tá, eu acho que eu não consegui pôr uma Ward deep nesse game, viu? Aqui no early, porque se eu passar aqui a R&D me pegar, fica... Não, quando você puder mesmo, aquelas no sapo, mas pro... depois do segundo, terceiro clear. Aham. Será que eles não querem trocar a sopa aí? Mano, eu tô meio lagado de novo, mano. Será que é da Ward? Isso aí ou é minha internet hoje? Não, vai ter que providenciar a internet pro... Podinho, né? Só essa aqui na minha cidade, minha cidade pequena. Só tem uma, Gui. É. Aqui tem duas, otário. 10 mil habitantes puni, velho. É, velho. E tem duas internets. Foi você que falou que aí não tem iFood, Jimmy? É, aqui não tem não. Aqui também não. Caramba, né, velho? Ó. Como é que não tem iFood aí? Não tem o aplicativo pra baixar ou não? É, mas não tem, tipo, coisa lá, tá ligado? Coitado, Brunox. Tadinho, Brunox, mano. Já que eu falei nem isso aí, mano. Eu tô com medo dela 20... É, é verdade, hein? Ele pode. Putz, eu esqueci disso, velho. Mas valeu. Eu vou deixar o arzinho ali. Nossa, God, velho. Eu vou pra casa. Se fosse o Dudu, ele teria feito isso contra eu aqui. Pode, pode tomar. Será que nós ganhamos nível 1 aqui? Nesse eu tomar grab? Acho que se eu tomar o grab, a gente ganha. Eu não posso tomar. Pode jogar na moita ali. Boa sorte, Brunox. O Shoney tá enrolado. Vai perder o mínimo. Pô, vou meter uma... Uma... Eu vou agir no red, é melhor, Marquinhos? Vai, vai, vai. Fica à vontade, velho. Guarda o... Olha, ele tá pra pedra ou pra cima. Provavelmente ele tá na pedra, ele vai fazer a galinha. Deu certo, velho. Mas é isso mesmo. Zeck não meia que nível 2, não. Ele vai querer fazer a clear rápido também pra... Pegar o 6, tá ligado? Acho que é 5, né? Que já fica gostoso pro Zeck. Ele tá até o galinha, foi? Startou red, startou red. Startou red. Mas, pô... Já que ele não foi na galinha ainda, ele tá topside agora. Naquele momento ali, ô... O Gui vem pra próxima já. Ah, se você sabe que a galinha tá up, deixava a large na galinha mesmo, Botafé. Ah, mas a gente tem a infla, porque não tem red, pô. Não, mas é porque na galinha a gente veria ele fazendo, Botafé. Visão, visão, visão. É a melhor pôr no campo que tá up, né? Isso, que aí a gente vai ter certeza. Pô, cabe um gankzinho bot aí ou não? Vai, vai, vai. Isso que você faz é muito bom, viu? Essa fogada na caruda, véi. É delicinha. Pô, vou só dar B aqui, então. Acho que é meio prazer. Boa, boa. Ele tá aqui assim, ó, o Zeck deles. Excelente. Merda, esse é o Letharia. O Letharia é chato, véi. Eu posso... Eu posso querer... Dá e vai aí agora, hein, mano. Que que vocês acham? Depois do Aroga aqui eu fico clean, bora. É que pelo fato de ser kato a gente vai ter que jogar bem diferente do que eu jogaria contra uma deckair convencional, véi. É. O Talon Mio também, o do jungle deles tá só isso. Ah, o Revy, 100% aqui. Ai, não pegou. Vocês tão bem aí? Tô começando a descer. O Zeck tá na jungle, só de cima, né, gente. Cara, eu vou me incomodar ele, então. Encosta ele, encosta ele, encosta ele. Ah, não tem campo. Tá bom, a Wave tá boa pra nós. Beleza. Peguei FB. Tô aqui, tô aqui. Flacha deles? O pai fica so... Eu chego, eu chego. Talvez você salva lá. Vamos ver. Beleza. Vai que o Dragan é um min, mano. Que eu morrer. Eu vou apistrakei. Uh! Boa. Ai. Tá bom. Tchau. Tá bom, beijão. A Wave do mid, você pega, gente. Eu vou mid. Eu vou mid, né. Não, Bruno X, Bruno X, Bruno X. É verdade. Eu vou mid lá. Boa. Cuidado que o Talon pode te rotar pro top agora, tá, Given? É, eu... Eu queria te matar aí. Vamos ver. Deixa o Given jogar. É, ele vai aí mesmo. Ele vai aí mesmo. Foi até o Pyke. Caralho, Gui! Cara bom. Caralho, Gui! Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu, ele não me viu. Caralho, que bizarro. Sério. Viado, muito bom, véi. Pega aí que tá. Tem cara bom, véi. Cara, eu acho que eu só vou descer pro Dragão. Não, não, tá? Acabou o arde, acabou o arde. Vou só descer, deixa que eu zininho. Ele tá com medo, tá ligado? Insano, viado, esse menino. É louco. Ignite do Talon tá ali. Boa, Pink. Você conseguiu aquela wardzinha, Bruno X, depois lá dentro? Acho que vocês voltam ao normal, viu? Não? É, eu acho que é Drago, mas tem Drago. Vem, 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 vem pra cá, o Given, cê tá mais forte, pô. Cê tá mais forte que a midi. Tá ligado? Aquela aqui, Bruno X. Ah, deixa. Pode. Pode chegar na fog, tá ligado? Tão fazendo, tão fazendo. O Drake já é pra ser nosso esse, tô fazendo larva ali. Pode começar já. Eu só não quero ter que esquipar o sapo, tá ligado? Eu preciso fazer o sapo, deixar resetadinho. Vou pegar seis bem rapidinho aqui. Ó, ele é mid e três mid. Caralho, cê não esperava não, mano. Mas puxei legal, não? Puxou um pouco, tá bom. Será que a gente faz isso aqui, mano? Faz, 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 faz. O Talon tá nível seis. Full mana, full vida. Eu vou pôr uma ward aqui, vou pôr uma ward aqui pra gente. Pô, puxou legal, faz. Olha lá, olha lá. Humilde, só deixaram mesmo. Daqui a pouco nós matamos esse Talon aí, o Giv. Não, vou dar B não, Jimmy. Eu não vou dar B não, vou dar B não. Eu desespero ainda. Opa. Tô aqui, vou dar uma olhada na galinha dele ali, porque eu sei que tá up. Pode ir, pode ir. Não sei o da B, ele quer pegar o... Ó, tá bom. Tá, o que foi o Pyke? O que foi o Pyke? Vai me dar visão do Pyke, gente. Tá, 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 tá. Tô roubando as galinhas aqui. Começando a subir agora, tá passando aqui, ó. Então, eu vou só meter o pé. Ó, o Zeke lá em cima. O Zeke. Quero continuar aqui, quero continuar aqui, Gui, vem. Porque eu pego seis aqui no bagulho dele. A gente vai dar B, bote, tá? Aí a gente dá, Ivan, ele. Ivan mata normal. Ele tem flash, o Talon? Vocês precisam dar B, meu irmão, porque a gente pode jogar pra invadir o head dele. Mas se precisar, God. Eu preciso dar, mano. Porque não tem nada top size meu pra ele pegar agora, velho. Eu pegar ele é muita vantagem. Dá pra fazer esse invadir, dá pra fazer esse invadir. Tá, o problema é o Pyke só. Consegue uma ward aqui? Não tenho, não tenho. Trinket, tá? Eles não tem visão nossa, eles não tem visão nossa. Tá, vou usar tudo aqui. Olha lá, wavezinha de catapa. Falei entrar na do vé. Perfeito, viado. Perfeito, velho. A gente dá... Quer divear seco aqui agora, ô, Given? Se tu meter um fear, eu acho que a gente mata, se tu meter um fearzinho, tá ligado? Ó, fui na catapa agora. Fui, 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 fui. Ó, revelou, 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 revelou. Nem que eu morro, tá tudo bem. Não tem, não tem. Tá bom, tá bom, viado. Tá bom, tá bom. Pode. Muito bom. Agora ele vai querer pegar meus campings em cima ali, o... O Zé aqui, ó. Acho que dá... Vou lá, vou lá, vou lá. A gente chega lá, é. Ele tá sem 8. Foga na garuda, foga. Eu acho que pra ter mid aqui é melhor, né, realmente. Vai contigo, vai contigo. Se preferir aí, boa. Ele demora a roubar os campos ali até. Vai que tá foda, tá? Cuidado tomar um pulo dele aí, tá? Às vezes. Ah, tem gosto, sabe? Ele tem... Tá sem 8. Aí tá mid, né? Não tá roubando meus campos, viu? Não tá roubando meus campos. Não, tá. É play mid, é play mid. A não ser que seja aqui. É, roubou só golem. Sobe. É, tá bom, então. Eu tô mid reto aqui, mano. E aí, galera? As larvas vai ser 1 e 30. A gente só esquece elas mesmo, que vocês falam. É, tem que esquecer. Eu clino embora. Tá, tá. Pode ser, então. Então, bora. Nenhum deles bate em torno. Sousa. Vou botar a arte defensiva aqui, mano. Porque o Talon pode entrar no seu jungle. Uhum. Vai aparecer bot. Vai entrando aqui. Vai que tirou uma. Ó, o Zé aqui apareceu. O bot. Não deu bem ainda. Dá pra roubar daqui a pouco aquelas galinhas ali de novo, hein? Pode jogar folgado aqui. É bem agro. Vou jogar bem agro. Ó, meou o Talon. Não deu pra saber pra que lado, hein? Né, ele pegou pro bot. Foi, então. Talvez ele entra aqui. Cara, se pá, ele não vai dar bem. Então, se pá, ele vai te dar uma pra mó aí, homem. Eu não mó pra ele, não. Tá de boa. Eu tenho, né? Eu vou pegar o Arongueja ali. Queria tramar algo no bot. Ou eu posso matar o Talon de novo, véi. Eu e o... O Gui vem matando ele muito rápido. Dá pra dar ali. Dá pra dar ali. Dá pra dar ali. Pode ser. Aí eu já pego aquelas galinhas de novo. Ó, eu fui visto e tem pink aqui. É vocês, hein? Eu vou tirar, eu vou tirar. Tá, eu quero muito aquela galinha de novo, véi. Ele sabe que você tá aqui, tá? Tá. Ó, vou pinkar aqui, ó. Pô, essa pink é nice. Vou pôr um espantado aqui. Tira esse aqui também? Eles te viram aqui, maquinha. Eu vi, eu vi, eu vi. Pô, não tem bigão aqui, maquinha. Eu vou passar aqui, ó. Tão roubando. Ó o Pyke, ó o Pyke. Qualquer coisa na vida é no Pyke. Ele meu, ele meu. Tem que pegar o Wave. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Eles tão pra pegar a larva mesmo. Cara, me dá uma certa vontade de pegar a larva, hein? Pode, pode. Pode, pode. Tá, pode. Pode, pode. Pode, pode. O foda que eu vou ser visto aqui pelo Pyke, ó. Não, se você tirar os Wave do Kato, tá bom. Se o Kato matar, eu ia pegar o Wave. Tá bom, então, tá bom, então. Deve ter que ser uma single, velho. Eu tomei uma riscada aqui, ó. Ó, a Raven tá meada. Eu não acho que ela tá meada. Não, eu tô de boa aqui. Ela tá bagulho. É, eu também acho. Ó, mas ela tá indo aí. Mano, eu errei. É isso aí, tá agora. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu fui, eu fui, tá? Ah, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Que isso, velho. Tomei 100 e 0, não consegui nem usar nada. Beleza, flashou. Tá sussa. O foda desse tipo de dive é que o Karts não perde nada, tá ligado? É, então, esse é o problema. Esse é o problema. Se fosse qualquer outro boneco, qualquer outro TD Carry, tava insano, tá ligado? Sim. Ainda vai perder mais uma, tá bom. Eu entrei aqui, hein, Brunoto. Mas ela tá sem nada, mano. Ela tá sem nada, literalmente. Ela gastou tudo. Perfeito. 30 pro Drake agora, hein, mano. A gente vai chegar um pouquinho atrasado. E sem meu ult e sem meu flash, hein, mano. Que que vocês falam? A gente pode delayar um pouquinho o Drake. Deleia, eu também acho que é delay. Eu tô de heal, eu tô fortão, pô. Eu vou fechar heal também, eu tô bem muito forte. Se eu perder. Então eu vou priorizar meus campos antes de pisar naquele heal, tá? Tá. Eu vou ter muita vantagem no Zac já. Valeu sim, meu. Vocês sabem onde o Zac tá? Bot, bot, bot site. Bot. Perfeito. A gente tem que controlar o heal, tá? Lembrando, é isso. Vamos morrer no primeiro. Cuidado, meu giving. O Pyke pode ir, pode ir. Tá tudo muito miado agora, véi. Vou pôr uma Marte aqui assim só pra dar um Shesky. Acho que eles tão fazendo, hein. Eles tão no Drake. Eles tão no Drake. É deles, era deles. Eles já estavam sem cold up. Era deles, tá de boa. Ó, tô sendo folgado aqui. Tô sendo... O Pyke pode jogar. O Teu não luta não, mano. Tô melhor querer esse jogo. Então bora, então bora. Então pega ele. Você pega ele. Não pego. Daqui a pouco vai nascer as galinhas dele de novo. Eu vou só manter, hein, mano. Roubar galinha e golem de novo. Não, mantém, mantém, mantém. Pegando essa galinha. Esse Arong de cima, se os seis dois quiser pegar. Depois de puxar aí. Talvez não é tão ruim. Bora. Deixa eu jogar nada de novo dele, bot. A gente vai puxar a peça aqui. A gente vai entrar na galinha lá, mano. Vou entrar contigo. Já, já vou entrar. Já vou entrar. Tem red também. Ele tá lá já, provavelmente. Acho que a Riven... A Riven pode descer aqui pra ajudar ele, né, real? Ela vai perder coisa top lá, pô. Sim, ela acabou de... Eu tenho ult, hein, mano. Dá pra ser folgado aqui, véi. Ó, o Pyke foi com a visão. Ó, tiraram. Ah, a Riven tá aqui já. É só fazer. Caralho, o bagulho tá bugadaça, véi. Vou pegar a mid pra não ficar... Pega mid fast, pega mid fast. Trader com Riven. Tem que botar na wave do bot, tá? Pô, não. É. Vou pegar esse red aqui. Eu tô o risk aqui, mas dá tempo. Ó, o Pyke me roubou. E aí, dive... Acho que agora eu poderia... Eu acho que eu prefiro dar esses R no mid. Bota fé, viado. Sim, pode dar R no mid. Eu tenho que resetar. Não, R no mid, Q e K nele. Qualquer hora, Maikinho. Só tem que pegar certinho, né? Não, olha eu. Olha eu. Não joga, Maik. Não joga aí, não joga aí. Só pin K. Só pin K. Tá, sai, sai. Tem um hard bem aqui. Ult do Kartus. É no top? Nossa, foi todo em mim. Foi todo em mim. Todo no guerreiro mesmo. Caralho. O Broke vai ter TP. Eu posso subir lá, mas não vou defender aquilo ali, hein, mano? Ah, eu subi pro top. Então vamos, então vamos. Caralho. Provavelmente eu vou dar de cara no Zac aqui. Vamos ver. Relax, nós estamos aqui. Nós temos 3. Ó o Zac, ó o Zac. Vou voltar ela. Vou voltar o R no, voltar o R no, voltar o R no. Não, por enquanto não. Vou só pegar o R no. Tá só no solo, não? Acho que ele só corre, saca? Nossa, já tá arpou. Vou dar e pegar, não. É, acho que me vou apê aqui. O Black só corre. Vou embora, só tá given. O Zac pode tá aqui. Eu tô perdendo muito tempo. Tem flash tá given aqui? Ó o mid, hein, Brunox? Acho que você tá aí pra ver, Brunox? Tela mid lá, tela mid lá. Ela não pressou desde aquela hora. 20 segundos pro Aralto, hein, galera? Então é pegar aquela visãozinha lá e a gente fight. Eu quero muito fazer uns 5x5 agora, véi. Se der. Posso subir depois. Nós joga, nós joga. Ó, não pegaram a bongueja, nenhum bagulho ainda. Opa, pausou. Vambora. Será que alguém caiu lá? Não sei. Sei lá. Cara, essa Raven tá pegando o kill, véi. Mas ela não tem botas de MR. Eu consigo zaralhar muito ela, tá ligado? Não, ela não joga, não. Nem ela, nem estala, hein, mano. É muito divertido jogar, hein, véi. É isso mesmo. Que que é isso aí, do... Fico digitando só pra APM. Ó. Ah, ele tá mandando alfabeto ali. Aí o que tu quer tá mole. Ah, isso aí, mano. É isso aí, né, ó, lá. Vou fazer APM aqui também, ó, lá. Não, eu errei aqui já, mano. Meu cérebro mudou. Caralho. Você já faz isso sem olhar pro teclado, esse alfabeto? Aham. Caralho, viado. Vocês conseguem fazer? Deixa eu tentar, ó. Eu consigo digitar sem olhar pro teclado, mas agora o alfabeto eu teria que olhar, véi. Não, não, não. Eu não sei cadê o i. Eu vou chutar que o i tá aqui. Ah, eu errei o i. Eu digitei, ó. Será que foi o meu, ó? Foi sem olhar, mas foi bem lento. Eu fiz muito lento. Caralho, depois do H eu ia... Ah, tem dois L no seu, aí, mano. Caralho, eu pus dois L no bagulho. Ele é meu L e N, ó. Ah, lá, meu, ó. ML. Foda. Eu vou pegar a visão. Eu pego a visão pra estar alto no canal aqui, mano. Marquinha tá aqui do meu lado, ele tem R. Aham. Nossa, eu pus a DC, véi. Que ta foda. Eu tenho tudo aqui também, mano. Eu vou puxar do bote subir, já. Uhum. Os caras não tem tempo. Se eles tiverem dado o B, tá o carto, se eu pode... Eu já adoro de subir no Rio, aí, que o Talon tá meado. Cara, mas parece que tá meio estranho fightar isso, não? O que que vocês falam? Tipo, tem... A gente vai ter visão, pô. A gente vai ter visão. Então, tem que pôr a visão atrás, porque se eu tomar pulo desse zack, fodeu, viado. Vai ser atrás, vai ser atrás, vai ser atrás. Aí, eu acho que você mant... Não, o Bruno, você tem que... Eu vou ter que subir. E tem Arong com Aralto, a Carissa tá longe ainda. A Carissa tem que puxar mais uma, né? É, eu vou puxar e eu vou subir, né? Você tem que dar SB, Given? Cadê o Given? Foi de... Tem, ele fechou a batedora. Bora. Ô, Given, você tem que dar SB? Oi. Cara, não. Eu não vou dar B aqui, não. Quanto de gol, já? Eu tava ajeitando a string aqui. Mas tá suave. Eu vou dar B aqui, não. Ô, se liga. Tipo assim, eu acho que o que a gente faz agora é... Cara, é porque... Eu não sei se a gente luta esse Aralto aí. É Aralto agora, né? Acho que a gente não luta esse Aralto aí, mano. Porque a Given e o Talon tão muito frente, bô. Tipo... Eu não sei. A gente tem que lutar, mas só se for com visão, não? A gente tem item. É com visão. É isso que a gente vai fazer. Vai pegar a visão primeiro ali, ó. Atrás. Ah, então eu puxo o top e a gente faz. Eu puxo o top e a gente vai fazer, então. Se for a gente engajando na Riven e Talon, a gente ganha, mano. Mas agora se for eles engajando ou a gente indo no Kartus, aí é muito ruim, bê. Pra pegar a visão tem que ter tempo. Vocês tem tempo na frente? É porque, tipo assim, o problema nesse jogo é que pega a visão. A Riven, ela tá de Eclipse. Ela tá muito forte. Ela tem todas as spells e ult. E o Kartus, ele não precisa estar na fight pra ele dar dano, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que lutar muito bem, porque senão fodeu. Tipo, acaba em um jogo esse jogo. Acaba em uma luta esse jogo, se a gente jogar mal. Mas aí vale pra todos os lugares, né? Pro Dragon, pro Aralto. É, não. Eu acho que aqui é o seguinte, Cipá, mano. A gente só pega a visão atrás. Eu faço esses campos e a gente vê de pegar o Aronguijo. A gente não precisa estartar o Aralto, tá ligado? Vamos ter info deles primeiro antes de fazer qualquer coisa aqui. E quanto de gold você tem, Gui, vem? 1.500, mas eu tô de boa, sério. Tô de rei, tô muito forte. Se pá, eu pego essa wave, bato no Aralto, dou uns 5, 6 alt-attack e dou B suavinho. Porque eu acho que eles podem givear também. Não sei, eu acho que não. Então, eu não vou te mais uma, não. O ideal é nós picharmos mais uma, Bruno, que você e tu. Aí a gente vai pro Aralto. Com visão e com o Jimmy e com o Marquinhos. É isso. Olha, eu iria fazer head, galinha e ia pisar no rio com o Jimmy, ó. É bem rapidinho, eu faço aqui. Não, mas é isso aí também, é você e isso aí também, Marquinhos. É o tempo, né? Só que aí eu acho que o Jimmy já vai guardando legal ali, sem morrer. Eu aqui já, pô. Mas existe uma outra play também que é o seguinte, mano. A gente meio que ignora esse Aralto. Eu farm embaixo e vou roubar a galinha e golem do cara que vai nascer de novo, véi. Tipo, olha o meu farm e o do Zac. Aí nós jogaria pra levar a bot. Só que levar a bot não tem como, por causa do cortes, né? Não, acho que é melhor a gente fazer isso, não. É melhor o Aralto mesmo, véi. Eles já pegaram muita plate mid top, pô. É. Caiu quatro plate top e três plate mid. Vambora, então. O que será que deu lá, hein, mano? Sim. Ah, não. Vai, que dia que vai ser essa screen aí, Ari? Vambu, vambu, vambu. Bora, 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 bora. Eita. Ah, eu dei bem sem querer, mano. Meu Deus. Calma aí, eu vou voltar correndo. Corre, corre. Calma, eu falava uns segundos. Mas calma, eles também estão atrasados. Eles também estão atrasados. Calma. Eu tô subindo, Arjota. Tava cuidado na hora de subir no rio aí. É, então. Ó, tô chegando. Não, tu se botou aqui já. Eu fechei bota dois. Tem red pra tudo. Tem red aí, ó. É o cartão stop, bot. Tem start, tá? O que cês acham? Já faz start, tá? Já faz start, tá? Já faz start, tá? Então vamo, então vamo. Ó, 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 esse a gente ganhou já nele ali. Tem visão, joga nessa bunch, joga nessa bunch. Ó, se liga, eu acho que o Dream, vocês vão ter uma batida aí, eu puxo o top, mano. Não, eu não tenho. Pode fazer. A Caliça tem alguém, tem ping? Ninguém, ninguém? Não. Puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido. É, nossa, nossa, eles nem vão ping, não. Eles vão contar pro pro best. Eu vou ter esse anobite, colega. O ZF tá roubando o meu bot site também, então. A gente já tirei do mid e tu desce comigo aqui, eu acho. Que tal já usar isso aqui no mid? No top, não? Não, mid até é mais importante, mano. Vai, vai, mid. E mid tá low, e mid tá low. Ó, cês são, vou usar, vou usar, vou usar, gente. Tem que depender a Caliça, tem que depender a Caliça. Ó, o cara tá um bot site. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Bate mid, bate mid, bate mid só, bate mid só, bate mid só, bate mid só, bate mid só. É, nossa, beleza, beleza. Baixa do zack. O mid cai nisso, tá ligado? Se o mid cair, tá nice. Se o mid cair, tá nice. Eu vou pegar T1, eu vou pegar T1. Você passa isso aí do mid agora. Boa. Eu vou levar o Aralto pro top, que se lasque, mano. Tá, tá. Boa, já caiu. Eu fico aqui, segurou ele. Não passa na visão, hein, Jimmy. Consegue sim passar na visão? Ah, não, não tem como. Eu vou tirar a visão aqui. Eita, meu Deus. Vamo bater, vamo bater na carudo, vamo bater na carudo, vamo bater, vamo bater. Ai, agora não? Boa. Cara, se... Ó o zack, ó o zack, estuda, estuda o Jimmy, estuda o Jimmy. Eu tive que jogar aqui ainda, não? Quase, hein? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Fala que eu tomei. Oh, não, acho que tá ruim não, mano. Tá ruim, tá ruim. Boa, boa. Eu, eu ajudo o Jimmy, eu ajudo. Vamo, vamo não, vamo não. Tá bom, tá bom. Só sai vivo que tá bom, só sai vivo que tá bom. Hum, morri pra... Meu Deus, o skaven só levou, hein. Ele morre. Mas se eles vier, eu compro, hein. Eles conseguem, certo? Ah, ele acertou o que no C, viado. Senão eu ia ultar. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, pai. Ah, mano. Deu uma zoada no Guerreiro aqui. Vamo jogar pro Derek agora, vamo jogar pro Derek agora. Ele perde passiva só, não vou nem flashar, não. Será que ele morre? Não, não morre, não. Please! Ah, não morre, tá bom. Tá, eu não flashei, tá ligado? Tá bem de boa. E eles gastaram muita coisa, é sem passiva do zack. Flash dá, o Riven, será que teve? Pô, aqui acho que eles só agivaram o zack. Tá, o Riven flashou. Flashou? Tá. Eles chegam bem rápido. Eles jogam mesmo, véi. Eles não vão ter nada pra lutar isso aqui, pô. A gente vai ter mais vantagem mesmo. Vai ter mais vantagem de flash aí. Então bora. Agora é jogar junto com a Carissa. Tem mais que chegar a tempo, né. Ó, o Kaique não conseguiu isso. Cara, eu tô bem atrasado, véi. Vai estar aqui no mid? Vai estar aqui no mid? Ó, o zack que tava ali. Acho que é nosso, eles esquivaram. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso, gente. Tem Carissa, pô. Pega a bot já. Pô, o Kaique tá sem Exaust. Chega se rolar uma play agora. Tá. O zack vou botar upside lá. Eu não vou nem pro Drake, tá? Vou deixar a Carissa garantir aí. A gente faz aqui. Alguém só vai ter que responder o mid. A gente chega a tempo lá de responder. Chega. 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 Deixa eu ver. Chega, chega. Chega. Bagulho, agora eu vou ficar com o Given no bot pra nós pegar aquela torre, tá? É esse coverzinho aqui. Vou deixar uma torre. E a Revee vai tá sem flash, tá ligado, véi? Então é o brilho mais segundo agora. Ela vai em casa, ela vai em casa. Se ela não joga pra matar ela. É isso, é isso. É matar ela mesmo. Talvez ela dar face check aqui. Eu vou ficar aqui na real, véi. Vou esperar. Eu tenho a hora do mid na frente aqui. Eu desço primeiro. O Scar vai vir e dominar a visão pra ele. Dá pra matar o Scar, mas eu vou guardar pro... Pra Revee mesmo. Se liga, se liga, se liga. Parma nele, parma nele. Beleza. Desce aí, tá? Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo. Eu vou entrar por aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu vou azetar e vou pegar o mid com o Rabelo. Tá. Ó, como é que tá a Kalista. Fica parado aqui comigo, mano. Ó, tem uma tá descendo aí o Rabelo. Ó, eu vou usar tudo, vou usar tudo, vou usar tudo, vou usar tudo. Tudo, 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 tudo. É pra pegar esse mil, é pra pegar esse mil. Linda. Vamo bater um pouco. Não, não precisa, não precisa. O Zeke tá aqui, o Zeke tá aqui. O Zeke tá aqui, mas a gente ganha ainda. Nossa, eu queria ser um cara. É dois e dois agora, tá? Só não morre, acho, hein? Ô, Zeke, cuidado com o Teillon também, ó. Defende mid, Spah? Eu tô indo pro mid, né? Ih, tem que defender mid lá. Não, tem lava. O Teillon tá aí. Tô aqui, tô aqui, Spah. Tu ganha tempo, Zeke. Pra cá, hein, pra cá, hein. Pra ganhar tempo, véi. Tá, beleza, 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 tá bom. Vivo do jeito que dá, véi. Pô, aqui eu vou puxar uma engana. Eu vou tirar a visão do topside aqui, vou resetar de novo. Bom, tô bem no jogo, véi. A gente tamo com os drag, vambora. Brunox tá voltando. Top tá pra cair. Tem que pegar as T1 só, acho. É, tem que pegar as T1. Eles pegaram as 3 T1 já. As larvinhas querendo ou não dar aquela incomodada, né, véi. Mesmo se os caras não bate na toa, hein. É que eles ganham, eles mataram muito o mid top. O quê, vem? Deixou o bot por culpa do Baron, talvez? Eu tenho TP? Com nada a ver. Pode ser, pode ser, pode ser. É, pode ser. A gente é de você queimar aqui no Rio, mano. Eu acho que... A gente tem que pegar... Mano, se pá, a gente deixa a Kalista, a Kalista solo mid. E o Maikin e o Jimmy rotam pra pegar a T1, não? Ah, daí eu tenho que ajudar a Kalista a puxar mid. Tipo, ela não pode aparecer mid contra o Pyke, não. Quer entrar lá? Ah, então. Se fosse eu e o Karko, você é de boa. Qual que é o plano aqui, Jimmy? Quer entrar lá agora? Ó, o Pyke aqui. A gente vai bater no top ali agora, a gente vai bater no top ali agora. E nós entra agora. Ó, tô pingando aqui, tô pingando aqui. Pegamos M do mid. Pode olhar. Ó, o Tailon tá começando a subir. Começando a subir também, ó. Tamo subindo no top, tamo subindo no top. Tamo subindo no top. Vê se cê cura aí, Given. Vê se cê cura. Cuidado com o Pyke só, tá? Tamo correndo. Ó. A gente não fighta não, né? Será que fighta? Não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ó, ele vai, 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 vai. O Tailon já vai tá aí. Tá sem passiva aí, tá sem passiva, sem passiva, sem passiva. Boa, 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 boa. Tá bom demais, bom demais, bom demais. Eu tô aqui, tive que lutar. Vamos ver se ele sair pra cima. Vai, vai, vai. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Leva mais um. Tá legal, hein. Tá legal, tá legal. Sai com ele aqui, Jimmy. O Tailon pode estar aqui. Será que me salvam aqui, de algum jeito? Posso olhar. Morreu, man. Morri, morri, morri de burro, de burro, de burro. Pode olhar aqui. Pô, foi bom, viu, galera. Eu não te salvo, hein. É o bicho do capeta. Agora foi ruim, mas tava bom até. Não, agora tá ruim. Pegou uma torre ainda. Eles não fazem barulhão, tá, as pampas. Enquanto a gente não puxar o wave do mid, você não pode dar cara top, velho. Não importa o que aconteceu. Não, mas eu tava aqui, ó. Eu tava aqui quando eu tomei. Mesmo assim, você não pode dar cara nem aqui, pô. Você não pode, tipo assim, aparecer no top quando a gente não puxar o wave do mid, mano. Enquanto a gente não botar o wave do mid aqui, você não pode aparecer top, velho. Eles nem build a MR por agora, né, velho. Senão você só vai morrer, que não. Vou fazer uma build, deixa eu ver, velho. Faz um rabadão aí, fio. Boa, Gui, velho, brabo. Vou pegar CDR, na real. É Drake, é Drake. Vamos terceiro Drake mesmo. Já é pegar as visões garantidas desse 1 minion. Ó, eu vou pegar T1 top e descer aí. É, não atrasa. Você tem que dar B? Você tem item na base? Não, não, não. Só de ir direto. Pegar T1 e descer. Fechou, fechou. Mas às vezes se você tiver item na base, é bom, mano. Não, não, não. Pega a Tori, pega a Tori, não? Já caiu já. Caiu já, caiu. Nice, nice, nice. A gente já tem o wave do mid já, então. Pode jogar. Pega o wave do mid lá, Bruno. Eu vou puxar lá, Bruno. É isso que eu ia falar. Muito bom, velho. Esse tempo da gente aqui tá bom, velho. Ok. Vamos chegar a pica pro bagulho. Cara, eu vou pincar o Baron aqui, só pra gente ver as duas. Pode ser, pode ser. Não acho que eles passam, não, mas... Como tem cards, eles fazem até rapidinho. Aqui vocês querem que é o bot e que eles vão... É, sim, defende top, defende top. Só se o bag vai lá. Eles vão give lá. Eles vão give lá. Acho que você sola. A Carissa sola, não, o bagulho? Sim, sim. O Jimmy defende top. Eu vou subir também. Vou subir, vou subir. Vou pôr uma pink aqui. Tem que ter cuidado na hora de entrar aqui, mano. É. Pra pegar a visão aqui. Eu posso renovar um espantalho lá e deixa a Carissa fazer. Você põe a cara aqui, Jimmy? Ou não precisa? Você já ajuda lá, tá? É, sim. Eles podem me fechar aqui. É porque eu queria pegar a visão do Baron. Eu puxar essa daqui. Não tem dano pra fazer Baron. Não tem dano. Será? Com cartos? Pô, se eles fizerem, é mérito deles, mano. De verdade. Não, acho que eles não fazem Baron. Com cartos, mas... Com cartos só eles. Ah, apareceu. 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 Eu acho que... Eu tô sempre pegando o bot, viu? Cuidado. Pra não lutar agora. Cuidado, muito cuidado na hora de entrar na jungle aqui, tá? Hum, tô com vocês aqui. Você pode até dar a cara, viu, Gui? Eu te protejo. Eu vou dar a cara, eu vou dar a cara. Vai, vai, vai. Eu vou dar a cara. Deixa eu pôr uma aqui. Boa, 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 boa. Ó. Ó. Ó, tira, ó. Ó, tira, ó, tira, ó. Ó, ó. Só tira o mid. Só tira o mid. Prepararam. Prepararam. Só tira o mid. Muito bom, muito bom. Tá puxadinho, tá? Ótimo. Vamos entrar aqui agora pra responder eles... Visão deles. Visão deles. Tira visão. Bruno, você pode pegar top. Acho que eu vou comprar pink, viu? Vou dar uma passadinha. Beleza, foi bom. Controlam legal. Se a gente tá fazendo battle ou não, tá? Eles vão ter que conferir. A gente tá vindo já. Pegaram a visão. Pink. Eles viram nós aqui, eles viram nós aqui. Eu vi, eu vi. Eles viram nós aqui. É, eles viram nós aqui. Eu acho que quer eles aralhar, viu? Esse engage mid aqui não rola? Não rola aqui, ó. O time base, pô. Olha o time base. Será que eles querem voltar? Renova essa ou Jimmy? Que eu trago pra gente aqui mais pink. É, vai ser outra. Eu vou ter que parar meu B, eu acho. Eu peguei duas aqui. Acho que para, viu? Acho que vale, não? Eu não, mano. Foi, foi. Mas podia ser vale. Pô. É porque eles podem tá fazendo agora. Eles podem tá fazendo agora, né? Eles podem, eles podem pra caramba, véi. Pode, pode. Tamo indo lá, tamo indo lá. 5k, hein? Acho que devemos chegar, vamos ver. Ó, inventar bots sem TP, tá? Tipo, se eles tiverem... É, viado. Hum, beleza. Beleza, beleza. Foi bom, foi bom, foi bom deles aí. É segurar esse aqui agora. Vou defender o Baron agora sim. Nossa, mas da onde saiu o dano pra fazer esse Baron? O cara... Ele faz, Iado. O Talon também dá muito dano, véi, no Baron. Passiva. Eu posso querer cobrar um com o C-Bot, o Guilherme. Acho que é a boa, tá? É, da hora de, tipo, xzar uma side... Pode pegar meu top side inteiro aí, viu? Farma tudo. É da hora, mano. Matar o cara e tirar o Baron. Puxa hard. Ai, pegaram visão já, viado. É 2x2 aí, no máximo. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. É, eles vão ter esse deck top agora. É B mesmo? É B mesmo? Nossa, outra ward, viado. A gente vai ter que defender top. Vou base só, vamo base. É, vocês vão aprontar por aqui. Pô. Tá, vamo ver, vamo ver. Eu fui visto já, viado. Duas trinquete azul, véi. Tem que checar esses matinhos, tá ligado? Pô. A Raven não tem TP. A gente pode olhar pra lutar assim, x4 top também, se eles derem. Ah, essa T2 top não cai não, cai? Não cai não, cai não. Não cai não, cai não. O Zac tá lá no bot, ó. Preocupado comigo. Não depende do Baron, guys. Eles tão fazendo nada com o Baron. É, o Baron deles tá horrível. Eles só tem melee, impossível eles levarem torres. Sim, sim. Só a gente der mole. É, só se eles faltarem. Eu posso dar uma sentada aqui, ó. Como é que é a história? Ah, é play bot. Eles vão querer fazer. Eles vão querer bater alguém. Pô, Marquinhos, tu não fica aqui não, ó. Eu vou meter uma ping aqui, ó. Pra tu tá assim, tu via, tá ligado? Ó, o T1 tomeu. Tem que esconder o vídeo. Tem que esperar, Gai. Tem que esperar. Calma aí, calma aí, velho. Olha aqui, ó. Os caras tá aqui. Eu quero fazer essa play, mas não dá. Só limpa, legal. Só limpa a maneira. É só limpar a maneira. É só limpar a maneira. Eles não batem em tu. Renovei a ping. Ó, vamos deixar atirar. Não, não. Deixa eu bater. Eu queria... Ah, não tem como não deixar. Tá, né, Vian? Isso aí, isso aí. Isso aqui é muito... Barrudo. Tá bom, já defendemos. Só limpa agora. Tá nice, velho. O boro já tá quase acabando, hein? O Pyke pode tá top aí, tá? O Pyke tá completando top. Tá top. Não faz nada comigo. Não dá, não dá. Só limpa só. Poblarde aqui. Cuidado top, tá? Ó, a Riven tá sem flash aqui. Sem... Agora eu tô contigo aqui, ó. Eu tô contigo aqui. Vou pincar aqui tudo. Eu vou pincar aqui tudo. Eu vou pincar aqui tudo. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Calma, velho. É que o Zac não... O Zac tá toda hora aqui. Eu não posso tá na cara dele. Ele cancela, velho. Tá bom. Perdemos uma torre só. Acabou o Baron dos caras? Ó, ó o Zac aqui. Eles têm muita... Eu quero deixar ele tirar isso aí. Eles têm uma wave de Baron. Eles podem querer afogar a mid aqui. Oi, eu não queria perder esse bot side, hein, velho. Todinho aqui. É meio difícil, né? É meio difícil, mas vamo que vamo. É... Ele vai tá dando um role, eu acho. Mas eu acho que ele deu um B, viu? Cuidado, manquinha. Tem visão sua. Ah, eu vou resetar. Resetar o vasoar. É nossa alma em 30 sec, tá? É, joga nela. Eles fizeram muita coisa no mapa, mano. Eles têm que dar vida assim. É, mas eles têm visão no nosso bot inteiro. Eles têm visão no nosso bot inteiro. Eu vou puxar mais essa top do B e eu tenho DP qualquer coisa. Foi visto. Tá bem ruim de entrar lá, hein, mano. Tá ruim, tá ruim. E agora? O que vocês falam? A gente pode só arrumar as waves agora, pô. De ver se Drake aí, paciência. Só arrumar. Mas, tipo assim, eu sinto que eles estão com o recall atrasado, tá ligado? Também, velho. Eles estão embora um pouco. Eles quis roubar meu bagulho pra depois ir base, tá ligado? É que eles não entenderam a visão daí. Não tem como, não tem como entrar aí. Não tem como entrar aí. Tem que puxar o wave. Só give a, guys. Tá ruinsão isso aqui. Só push então. Pega wave legal. O fato é que a gente não vai usar wave nenhuma, né? Não, achei que não tem que fazer, né? O cara pegaram o Baron. Beleza. A gente podia ter estendido o top lá e tentado fazer uma play lá. É, era a resposta mesmo. Dá pra fazer ainda, Spawn. Não dá nada mesmo. Não sei que não. Vou pegar a visão top aqui pra nós. Debar em 2 min. Eu preciso desse aronguejo aí. Não era bom roubar o topside também, hein? Fui lento aqui. Quero tirar do mid aqui. Quer ir roubando aqui? Quer ir roubando? Pô, acho que eu puxei essa daqui pra bater na torre. Se liga, até 2 bot o Zac tá aqui, tá? Se passa, a gente pode... É, a gente joga até 2 no top. Eu vou giveaway esse aqui. Não morre, não morre, não morre. E me ajuda a pegar essa jungle dele aqui, velho. Importante também. Ó, o Zac tá com a Riven aqui 100%, mano. Só tem um tailon aqui. Só tem um tailon. É só não tomar isso. Não pode tirar o wave não. Deixa eu tirar o wave não. Se vocês demorarem, o cara vai pegar até 3 aqui. Pode pegar, pode pegar a torre. Pode pegar a torre. Pode dar B, ô. Vou pegar meu item aqui. Quase, quase, quase. Eu fiquei no inibe agora. Bizarro. Ah, é isso aí mesmo. A gente sabia, relaxa. Não tem problema tomar a play, hein, mano. A gente sabia dela. A gente demorou 3, né? Demora, e demora isso aí. Ó, tinha um ward aqui, pô. Será que é GG do cara? Acho que é GG dele, né? Ah, GG não. Cara, GG não. Mas eles vão levar 2 inibe ali. Olha aí, vem com a final. Não, não. Não inibe, não. Não inibe, não. Não inibe do mid, não. Então vamo, então vamo, então vamo. Acho que eles não vai ficar, não. Aí. Ó, ele ia dar B ali, ela, hein, velho. Mano, nós precisaríamos achar uma fight agora nesse baron aí, tem que chegar lá primeiro, mano. Ó, nós tem visão, ó. O time tá com B, tem mais ward, pô. É. Nós tem que chegar nesse baron primeiro, hein. Ó, o Brunox fica bot ali pra limpar aquela wave e eu tô top, e a gente luta baron? Nossa, que palavra que você tá tentando. Nós precisaríamos pegar os caras entrando aqui, ó. Pode ser o Zac mesmo. Eu acho que a nossa fight sim jogar bem. Ó, a ward aqui tá massa agora, hein, velho. Com essas visões que o time já tem ali. Ele não tem na bag. O time defende a visão. Ó, nós vamos tentar pegar um pick-off aqui, não. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Sim, mas é legal puxar daqui antes pra gente fazer coisa aí. Mas joga, 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 joga. Puto. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Aqui eu fui, aqui eu fui, aqui eu fui. Tá chegando, tá chegando. Eu tô meio exausto, tinha que me ajudar firme aí. Eu morri pro card, fazer o possível pra sair vivo. Joga pra trás agora, tá? Joga pra trás. Joga pra cima do card. Tem um flash. Tem um só me deu um tiro. É você, é você. É você, é você. É você, é você, é você. Pode ir, pode ir, pai. Tinha que ter muita gente ali pra cobrar esse cara, ele não podia entrar naquela jungle nem fudendo, velho. Caralho, só. Essa fight foi my bad, eu tava batendo red quando começou, mano. Foi my bad. Hum. O nosso red aqui? Se eu tivesse aqui... Não, é porque tipo assim, eu vi o Rabelo batendo, eu falei, pô, vou dar red pra ele, tá ligado? Só que eu acho que era melhor eu tá aqui, mano. Ó, então vamo lá. Eu também pensei nisso, Gaming, de ah, vamo pegar o red antes de fightar. Mas mano, eu saí da galinha, já pus a cara ali. Esse red não mudava nada, bota fé. Não, então. Tipo assim, quando eu vi que tipo, tava full fight que você lutou, aí eu já saí do red e liguei o gold, tá? Só. Mas se eu tivesse antes, a gente ganhava essa fight foi my bad. Caralho, ela não podia dar cara ali. Se você tivesse antes, mano, nós teríamos matado a Riven. Mas tá susto. Nós teríamos ganhado um jogo, véi. Nós teríamos ganhado um jogo. Mas mano, perfeito, viado. Ó o aprendizado. Eu também, eu já asfraguei, né? Eu ia fazer esse red também. Mas aí você já pega essa visão também. O red não mudava nada, tá ligado? É porque a Thalyss ia dar e spawnar outro ataque. Só que era melhor eu tá ali, fazer o corpo. Fazer o Drake. Pior que na hora, mano, na hora que eu bati no red, já senti. Esse Drake é dele, tem que fazer não. Só arrumar o Wave de boa. É bom que talvez eles perdem tempo, que esse Drake aí é 1 em 30, ó. Fica achar uma fight boa só. O bagulho do time dos caras é que eles cortam muito tempo no mapa, véi. Tipo assim, muito tempo, mano. Eles têm muita mobilidade, véi. Pra fazer tudo no mapa, mano. E olha que o Pyke é complete, tá? Mas o Pyke funciona igual o Bard, ele faz a mesma coisa. É, tipo... Exatamente. Só segura agora, acho que eles vão ficar esperando o dragão mesmo, pô. Ó, dá um fio nele? Eu tô aqui. Dá agora, dá agora. Tirei. Ai, eu tenho medo de usar, mano. Não, não, eu saí já. Só queria da IK, né? Só defende as veias, só. Tá de boa. Vai segurando, tá de boa mesmo. Tenta, tenta dar um pick-up nessa review aí, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O Pyke vai pegar a visão minha, tá ligado? Tentarão deixar. Calma. Fica, fica de espantalho, hein. Ó. Nossa, viado. É foda que eles... Eles vai vim guardar aqui, tá ligado? Não, tá. Tem 2 mid aqui, ó. Eu demoro pra matar essa wave aqui, viu? É, tá. Tá difícil de jogar, mano. Quer até dar win nesse mid aqui, talvez? Eu não consigo agora, tá ligado? Cara, eu acho que o given nib luta top, hein, ó. O given tá sem ult, tá ligado? Tem que ver os 3 e não matar. Ela tá entrando na wave aqui. Vai ter que ser os 3, viu, viado. Vai ter que ser os 3. Vai ficar afogado. Luta aqui mesmo, luta aqui mesmo atrás, ó. Vai. Vai se ligar no talent, né? Falta muito pra ult, o given? Vem sec, vou ter que jogar sem, mano. Ah, tá. Mas o minhão vai dar jeito, né, fi? Vai ter que fazer algo. Calma, 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 calma. Eu tô procurando uma oportunidade aqui. Falar que o zek não deixa eu, viado. Ó, apertei, 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 apertei. Pode jogar, pode jogar. Ó, eu fui tudo na riven, por enquanto, até vocês atrás. Tá mais. Tamo nice, tamo nice, tamo nice. Tamo nice, tamo nice, meu nox. Boa, caralho. Muito bom, muito bom, muito bom. Consegue tirar passiva do zek também? Tirar passiva do zek é importante, hein? Teaser ele, será? Consegue fazer baron? Baron não, tá aí? É alma nossa, é alma nossa. Tem que ser alma, mano. Mas eu acho que o zek dá GG, não? Eu vou lá, eu vou lá. Vamo lá, vamo lá. Vai nós dois, o... Não, não, vai ser o given. Vai ser o given. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou lá, eu vou lá e se espara o B desse maluco, por favor. Vamo matar ele, vamo matar ele Brunox, vamo matar ele Tem corta cura? Se não tem corta cura você não mata não, eu acho Só não deixar ele pegar cosminha, por favor Vai ter que ser no auto ataque, não tem humana já não, não tem humana mais não Ah, então você não vai morrer Ele vai me matar, tá Ele errou, ele errou, ele errou Calma, ele morre, ele morre, a gente tem zack também Né? É, sei lá, sei lá Aparentemente o nosso zack é melhor Tá, inclusive, matou Meu Deus, que susto Vamo farmar legal agora, vamo farmar legal agora É isso, é isso Joguei mal essa fight de novo, viu guys, sem zoeira Se eu tivesse fazendo lima aqui, a gente tava muito melhor, mano Eu, eu, eu e o... quem ganhou essa fight sem maldade foi eu e o Brunox, bota fé, viado Ficou eu e ele lutando a Lompul, aí a gente, a gente, eu e ele matou, eu e ele matou a Riven, tá ligado? Muito fácil Vamo pegar 6 itens aí todo mundo Pega esse sapo aí Marquinha, eu vou dar um lixezinho e vou vazar Cara, o inib do bot caiu, mano, tinha nascido Não, não tinha, ah não, para Ai, ai, fudeu Ai, ai, fudeu Ele era a nossa, nossa solução, Vian Pô, eu nem, eu nem vi que essa porra tinha nascido Cara, eu vou, eu vou chumbar dano, hein guys A gente vai ter que assumir riscos aqui agora pra ganhar esse jogo, tá tranquilo Cara, a gente não pode sair da base não, Fih É tipo assim Eu tenho um flash, velho É, eu consegui engajar rápido essa Riven e vocês vêm comigo Ele sem a Riven vai ficar bem peidado, mano Aí a gente... Tipo agora no bot, tipo agora no bot, tô indo, tô indo Caiu, 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 caiu Não tem como, não tem como Tô sem como Voltou, voltou? Ela tá muito atrás, se a gente passar eles passam reto e... Tem que olhar o mid, tá? Não posso... Cara, a gente não tem torre, mano, não dá pra jogar assim, não dá, não dá Não, mas... Calma, calma Se ele moscadar, velho Se ele moscadar, velho Se ele moscadar Ó, põe a cara aqui pra mim, o... O... Onde ele tá ali, vamo pegando aí, vai formando Ó, ele vai... Vou pegar minha GA aqui Ai, esse GAzinho Eles não sabem se ela é Baron na AC Uhum O Zé que tá sem passiva ainda, hein, velho Pior que Baron em 3 inib é tipo... Os Minion é frioinho, né Eles não precisam nem poder jogar Será que a gente compra de fightar? O fã é o Talon, né? Não tem que fazer, não é que não tem que fazer, tá ligado? É a situação de merda, mano, que não é está, velho Mas aí tem que fightar, não tem que fazer, velho Não, mas fightar na base, pô Olha a rede do Givinho aqui Não tem como fightar na base, mano, contra ele com... Não tem como mesmo, não, o Givinho Infelizmente, infelizmente, mano Cara, mas então... Então tem que botar uma margem lá pro Brumax ter par, pô, se der merda Mas eu só tenho... Ele não para, ele não para Mano, é que a gente está numa situação de merda Tipo assim, não tem o que fazer, velho Tem que tentar fazer algo Só aceita que a gente sofreu, né Aqui, ó, aqui, ó Vai tirando, vai tirando essas oddszinho, vai, vai, vai Cara, vou... Não, 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 quem tem TP vai Eu tô indo, tô indo Oh, aqui, 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 aqui Vamos ver, vamos ver Oh, me cancelaram aqui Apertei, apertei aqui Vai ter que fightar agora Vai ter que fightar agora Vai ter que fightar agora Agora fighta, agora fighta, agora fighta, guys Quem conseguir voltar, volta Quem conseguir voltar, volta Ontem ele não estava de HP, tá? Vai lá, vem lá Quem conseguir parar, parou É, uma situação de merda que nós estávamos Não tinha que fazer Cara, não, não Não tinha, não tinha, não tinha o que fazer não Não, 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 tipo assim Nem deixa afetar Esse jogo aqui só joga na minha conta, cara Eu joguei muito lá Relaxa, não afeta você, velho Relaxa, o que faz aí? Ah, eu tô de boa Porque, tipo assim, eu joguei muito mal Que, tipo, chega a ser engraçado Eu acho que eu tomei uns 3 ganks desse zack com visão, mano Sem zoeira O boneco do cara é muito broken Pula de muito longe, filho Sem zoeira Olha o dano do kartz, é que boneco desbalanceado, cara É, esse fato do kartz é foda mesmo Tá bom, a gente deu um daninho bom, velho Cara, vou fazer detalhes, eu acho agora Caralho, o Galv vai comer minha bunda Esse game aqui eu também peguei forte, velho Não era pra eu morrer duas vezes top da Ivada, velho Relaxa Vamos aí? Embaixo de pá, bora Tá, a tela tá sendo streamada aí, vem comigo Quando todo mundo tiver, avisa aí Tô vendo, tô vendo Eu tô play aqui Tama aí, tamo aí, tamo aí Olha lá, senhores, vamos começar do começo E eu acho que vocês estão muito emocionados Porque o jogo deu ruim, porque perderam Eu caguei, tá, pro resultado do jogo, não tô nem aí? O que eu quero ver é o que a gente falou antes da skin começar Entendeu? Entendeu? Então, o jogo começa no nível 1 O que que eu acho aqui no nosso nível 1? Vinox, nessa matchup, você não pode estar aqui O feedback é que você não pode estar aqui No máximo, você pode tentar guardar Ou então, o seu time O que que você tá querendo aqui? Você tá querendo impedir o invade? Eu só quero ter visão se ele for dar invade Tá, você acha que você consegue sair sem tomar isso aqui? Porque pelo algo que ele pegou Ele pegou Realmente é difícil você sair Ó Se você tiver aqui, eu acho que você vai tomar Ah Não tem muito o que você fazer Então, ou você deixa sua trinket aqui Ou você não pode trincar aqui Tá ligado? Ok Eu acho que a melhor situação é você deixar sua trinket Porque não é como se você fosse ter prez aqui Pra usar sua trinket ofensivamente Pra trincar, isso aqui é a joga do cara Você não vai conseguir fazer isso Então pode usar sua trinket aqui, não tem problema não Ok Beleza? Nessa matchup específica Que eu acho que não tem nada pra você fazer Né? Sim, não tem, não tem Beleza Aqui eu só tomo Mas o mais importante Pra mim tá aqui no bot Eu acho que Essa matchup aqui Ela começa a feder muito rápido Contra Kratos e Pyke Porque se você não ameaça o Kratos E deixa ele farmando E vai usando a passiva dele Vai recuperando mana na wave Cada vez mais ele vai te pressionando E você não consegue estacar Ele não pode ficar full HP o tempo inteiro Beleza? Se ele tiver full HP o tempo inteiro Não tem lane E vocês não conseguem pressionar nunca Essa lane aqui A melhor maneira de vocês conseguirem criar alguma coisa É serem ultra agressivos Ultra agressivos Nesse level 1 aqui Eu acho que vocês tem que tentar fazer alguma coisa Esse cara ele não pode pisar aqui Onde ele tá pisando Sem tomar um stun do Tarik Você tem que andar pra frente E tentar acertar ele Porque se você for ver O que que vai acontecer na trade aqui O Pyke vai tentar te roucar A Kalissa tem o Clancy Ele não vai tomar O Pyke não vai upar o E Ele vai upar o Hulk O máximo que ele pode fazer É te dar um Q 3 tapas Mesmo assim eu acho que vocês broncam É um Tarik Tapeando o Kratos A boca do Kratos aqui Ele vai ter que usar Exaust A Kalissa tem Clancy Eu acho que vocês tem que broncar Esse cara aqui no nível 1 É foi o que a Rabelo falou dele vindo de Hell of Blades Tá ligado? Faz muita diferença É que o Choro vindo de Hobb e fazendo a Tarte É faz muita diferença De Kalissa é legal também Pode ser Porque dessa forma aqui ó Tá vendo? Ele tá jogando muito confortável Ele é um Kratos sem suporte nenhum Ele tem que ser punido Porque se ele não for punido vai acontecer isso aqui ó Ele limpa, 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 limpa e nada acontece feijoada Uhum Ó Essa trade não foi ruim O problema foi só o Qzinho do Coisas depois ó E se for focar tem que focar o Kratos É ele que tem que perder a HP Pra ele ficar com medo de bater na wave Tá Verde? Se ele morrer embaixo da tua é bom pra ele Ele tem que tipo assim morrer Exato Longe Ele tem que morrer longe Ele tem que morrer tipo assim de jeito merda tá ligado? Porque ele não consegue fazer nada É isso A questão não é nem ele morrer É a questão de vocês conseguirem estacar ou não A diferença entre conseguir estacar ou não nessa matchup É o Kratos tá full HP ou não Fechou Se ele não tiver full HP Ele vai morrer aqui no meio da lane Não vai conseguir empalar a wave toda Vai chegar mais wave depois Vocês vão conseguir crashar o wave Então ele não pode ficar full HP Então a gente tem que treinar com ele Beleza É... Vamos só dar uma olhadinha aqui no early game E eu vou abaixar meu áudio Espera aí Beleza É... A prova de que vocês sobram com esses caras Pra mim tá aqui Vocês estão começando com 0 HP Trocar o HP aqui Erramos o stun do Tarek e vocês ainda ganham isso Eles tinham divisão de vocês aqui o tempo todo A Carissa não tipo... Flashou pra longe de nada e tal Vocês só ganham Jogou bem ainda a Carissa ali Jogou bem Jogou bem Mas assim No level 1 isso aqui é ainda pior pra eles Você flasha o Q do Kytos, tá ligado? Aham Não tem como ele desiar do seu auto-ataque Você desia do dele Beleza Aqui no topside é muito difícil Porque é Zack Eu entendo Nessa situação aqui, Brunox Você literalmente tem que ficar no range da XP Se você precisar perder esse minion, perde Essa é a situação onde eu falei que você tem que cumprir o seu papel no time Tá ligado? Sim Infelizmente isso aqui vai acontecer com você mesmo E esse tempo de jogo a gente sabia que o Zack tava aí Ele só podia estar lá, tá ligado? Era com a ciência mesmo Só um detalhe a respeito disso Eu achei que ele ia resetar Ele demorou muito pra resetar Depois que foi explotado no Fido Justo Given, sua guarda aqui foi muito cedo Você puxou essa livre muito cedo Você pode jogar isso aqui mais slow O Zack não vai jogar no cara nível 2 Se ele jogar no cara nível 2 Ele só tá perdendo tempo Ele é um bot Tá vendo que você só... Você enfiou a paçoca nessa livre aqui e foi guardar já? Ah, mas isso não é bom? Tipo guardar o quanto antes? Você pode jogar em duas waves pra ter mais tempo pra sair e guardar E quando você guarda aqui o head do cara Se ele começou a head você ganha zero informação pra gente É A gente não sabe qual que é o clear dele É melhor você guardar a galinha do cara aqui É, o Mike falou isso Porque se você joga em duas waves, guarda a galinha e a galinha já tá feita Ele só pode ter feito uma coisa Ou ele estartou galinha ou ele fez head e galinha muito rápido Se você joga em duas waves Muito provavelmente você vai pegar ele fazendo a galinha aqui Quando você guarda Bota fé? Uhum, peguei a visão O tempo onde essa galinha morre Você pode ter certeza... Eu te dou certeza Se você guardar aqui Depois da segunda wave Pelo estado que a galinha tá aqui O Kenzo consegue te dizer qual que é a rota do cara O Kenzo manda beleza, ele vai estar aqui E mesmo assim ainda eu falei Eu avisei onde estava o zack Sim, ele provavelmente vai estar no topside Até porque o Kato chegou no botside sem mana, deu lixo e tal É, deu lixo e caralho Então dava pra tentar deduzir Mas deduzir não é ter certeza Quanto mais informação a gente tiver melhor Beleza Então vou passar aqui Essa é a hora que o Given chega no topside Pera aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês A diferença de ter tp ou não no mid Ok? Ó, eu sei que é um Talon E que normalmente Talon não usa tp e tal E que ele vai pular na parede Olha a rota que ele tem que pegar no mid agora Sai pular na parede tentando chegar no mid rápido pra caramba Se ele tivesse tp Ele tinha contestado esse push da Irelia E ele estaria num tempo parecido com a Irelia no mapa Ela não estaria fazendo isso aqui de graça A play deles no top estaria protegida Mas o fato dele não ter tp e vir pulando e tá tempo atrás Deixa a Irelia fazer isso aqui Ele só vai matar a Irelia no top aqui agora Porque o Given vai dar um overzinho Vai querer matar todo mundo Ó O Given quase fez história aí, hein? Pô, eu joguei mal aí ainda assim, zoeira Tá bom, tirou o passivo do cara aqui, tá excelente Porque o Talon, né? Tá vindo aqui Ainda levou o cara, olha Olha o bichão Aqui o Given dá uma como Já vou bem, já vou bem Já vou bem, já vou bem Highlight play, mas assim Esse cara aqui não deveria ter te matado Aí a disciplina vale mais que o Highlight Tem qual a tua fé? Avisão, avisão Acho que se eu saísse ali, então foi bom Eu matava a Irelia, tirava a passiva do Zack E metia o pé Enquanto isso, o Zack tapou no mid Beleza, tranquilo Agora, não tem muito o que dizer Eu não sei se o bot avisou o Mia aqui do Pyke ou não Mas precisa falar, ó, o Pyke pode ir direto no mid Essa parte foi par Porque o Given tomou a play E o mapa tava escuro, velho Ninguém falou nada, tá ligado? Não, é porque o Given botou... O Given foi morto pelo Pyke no top, eu acho Mas o Pyke tava lá no top, junto com o Given O Given sabia que ele não tava no bot Ele tava solto aqui, né? Mas é sempre bom reforçar o bot, né? O Pyke não tá no bot aqui, ele pode estar indo seco no mid Mano, esse ganho aqui foi bizarro, sério Não esperava nem fudendo Porque o Zack tava puxando o top Então, pra mim, a Given tava chegando lá E pra mim, o Pyke que tava top Resetou e foi pro bode Aí do lado tem os 3 no mid, pô Mas eu acho que o Pyke nem deu B nessa hora, né? Ele só desceu do top pro bode A gente tá assumindo E a gente tá sendo punido por assumir Cadê o Pyke aqui? Ele foi reto Olha lá, ele foi reto, pô Mas aí também... Olha isso Exatamente Presta atenção Olha o que tá acontecendo com a wave do Given no top Se isso aqui não dá certo no mid pra ele Você concorda? Você fudeu, né? Olha o que tá acontecendo com o kites do cara no bot Não, cadê? Não foi agora que você matou ele? Não, foi agora que você matou ele Mas enfim, de qualquer jeito ele tá perdendo alguma coisa Né? Que ele não tá aparecendo, ficou lá Parado no mid Se você não toma no mid, você concorda que eles fliparam o jogo e fliparam errado? Sim, sim, foi mais bait Essa morte foi horrível O que eu tô dizendo é que tipo assim É difícil prever essas plays Porque realmente eles tão arriscando muito, né? Numa play Não é possível que ela tá arriscando tanto Mas sim, ele é maluco o suficiente pra arriscar desse tanto E no Cebolão a gente também vai enfrentar outros times de modos E esses caras também vão arriscar Eles vão cheitar tempo igual eles tão tentando fazer aqui O importante é não tomar Se você não toma, acabou A turma é que tipo quando dá pra ir pra cima eu vou, tá ligado? Não é isso, mano Ali eu tava mais forte que o Taylor, eu fui pra cima tipo sem visão nenhuma É, sim, de boa Aí eu fiz o Elio Acho que, pô, se eu não morrer a gente ia ganhar essa porra Se eu não morrer a gente ganhava esse jogo Tipo, ali já, já ia ficar outro jogo bizarro Isso aqui é um problemácio Eu já tô acabando o review, tá? Já a gente acaba Isso aqui é um problemácio Puxamos o bot Fizemos o drag Beleza, 15 Quando a gente faz um objetivo A gente usou o nosso tempo pra fazer o objetivo Certo? Tanto é que os caras tão resetando a nossa frente aqui no bot Agora a gente precisa, pô, tentar igualar o nosso tempo, né? Resetar agora a nossa bot lane, né? Não, o Mickey vai resetar na frente A gente podia ter resetado aqui Eles tão resetando aqui Eu que parei o B dos meninos Exato Deixa a nossa bot lane pegar press e resetar Antes de você já apontar Tipo, a minha cabeça fazia muito sentido Tipo, eu ter o time perma dessa galinha do cara E ainda roubar o head Que era onde eu ia pegar o nível 6 Tipo, não vale a pena nunca, será? Pra você, individualmente Faz sentido você pegar essa jungle key Mas o que eu queria O ideal pra mim nessa situação Você ter certeza de onde o Zeke dos caras tá Você sabia exatamente onde eu ia lutar? A gente sabia que ele tava topside Aí eu ainda falei pros meninos que tipo Não tinha campo meu pra ele roubar Topside sabia Porque ele não apareceu aqui embaixo, tá ligado? E a gente tava roubando A gente viu que a bochinha deles deu o B Não veio contestar nem nada Perfeito Eu ainda fiquei usando os meninos a meu favor Pra casa da merda Os meninos não Porque foi só o time, né? Então o primeiro Checklist ali O primeiro ponto da checklist Você fez, ó Eu sei onde o Zeke tá Beleza, bora ver Agora Eu preciso de ajuda pra fazer isso aqui? O Zeke tá longe Preciso A galinha não Preciso 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 Não, não, mas eu até concordo com você A bot lane tá tão longe Que talvez você não precise de ajuda pra fazer a galinha Porque a galinha você podia roubar sozinho Eu roubo ela a Caetana E sai, não fica o perigo E aí só a bot lane pode dar B Mas se você quiser fazer o red Só a bot lane vai ter que parar o B dele É E eu não quero que a bot lane pare o B Porque eles já puxaram E já te ajudaram a fazer o dragon Você quer que eles puxem de novo Quebrem o stack dos caras E vão te ajudar a Pra depois dar Não dá Eles tão abrindo mão de muita coisa Muito tempo Beleza? Eu preciso Comprar pink de novo Eu preciso comprar meus itens Que Eu tenho direito Eu já tenho o olho pra comprar Perfeito Então Resumindo Fazendo muitas ações Sem resetar Faz o dragon Pega o push Reseta Invadiu Pega o push Reseta Tá ligado? Pra sempre dar tempo na frente Porque senão a gente faz muita coisa Sem dar tempo na frente Sem ter visão pra colocar E aí o mapa eventualmente cai Ele perde toda a visão Beleza Tão me invadindo Eu tô muito atrás Olha o tempo atrás Que a gente tava Agora ele tá muito forte Mas aí tipo assim Eu concordo Galf Você tá certíssimo nessa aí Mas a gente fez exatamente o que eu queria A gente pegou Eu peguei o meu nível 6 Roubei os dois campos do cara E eu fiquei roubando essa galinha do cara Acho que eu roubei umas 10 vezes seguida Aquela galinha Eu não parei de roubar ela E ainda o melhor de tudo Nessa play Eu peguei 6 E matei o Talon Que tava tipo muito forte Olha no mid depois Da gente roubar o que acontece Por isso que na minha cabeça fez muito sentido Saca? Eu não acho que vale a pena você ver Voltar aqui Foda que eu morri né Nessa aí Você é um cara que precisa de recurso Meu Diogo não precisa de recurso É o Sup que se mata O Diogo não se mata não Tá ligado? Ele jogou o Jimmy pra merda Não, mas... Não, mas é Infelizmente é a função do Jimmy Mas é Eu fui muito tempo atrás aí Mas eu pensei muito Muito É, eu fudei o Jimmy Não, não Mas eu vou mostrar isso agora Eu vou provar pra vocês Se isso aqui não foi tão bom Porque olha o Pyke agora Beleza, você vai matar o cara no mid Vocês trocaram o kill né? Você não matou ele A gente matou Então basicamente não teve vantagem Ele já pegou a wave Ficou 3 minions só pra trás Então ele não perdeu Agora olha o Pyke O Jimmy tá muito tempo atrás Porque ele fez Dragon com você Invadiu com você Daí eu vou com você Antes de resetar Se isso aqui pega Vai que tá livre Exato Exato Não importa o que que ele tá fazendo Como é que ele tá apertando o botão Não importa O que importa é que ele tá livre Pra jogar aqui agora E o nosso Tarek tá saindo da base aqui ainda Ele tá saindo da base aqui ainda Ó O ouro tava em Tava even né? Depois da sua play Ficou even ainda Esse cara já tá fazendo play enquanto Tarek não tá Agora a última coisa que eu quero ver Contra qualquer outro campeão Eu diria que vocês Mano eu bateria a palma pra vocês aqui Que pô eu falei pros caras uma vez Que a nossa maior prioridade é divear os caras E eles tão fazendo Pô legal É porque é cartas essa play aí Exatamente Exatamente Essa play ser cartas é foda mano Legal demais Então Mas como é Kytos Qual que é a nossa segunda prioridade Vocês lembram? Pegaram lá o Rio Beleza A gente controla o Rio Coloca a visão pra caramba Deixa a Irelia poder jogá-lo Então ali Aí eu já acho que Já que a gente não fosse divear contra esse time Eu ficava lá sentado naquele mid então hein véi Imagina eu dando um counter-gun Sim É Vamos fazer esse exercício então O Jimmy aqui Uma pink Beleza ele pode colocar a pink dele no Rio O seu cristal de rubi Sinceramente Que é isso? Pode deixar na base e comprar duas pink no lugar Tá? Aqui você saiu com dinheiro pra pink Eu olhei Eu não comprei pink aí? Não, não comprou Você acredita? Nossa, então aí eu tô trolando pô Acredito É trolão legal, filho Você tem dinheiro pra pink Era só esperar 5 segundinhos Que você comprava Ou então se não tiver dinheiro Não compra o rubi O rubi não vai fazer a diferença Você ou o Tadaflog Vai fazer a diferença Concordo É Beleza Então se a gente não vai Daivar os caras agora Ó Compreendo o stack A gente jogando a wave slow Legal, bacana Aí mano Um Kytos Ele vai formar a wave inteira Ele vai limpar tudo antes da gente conseguir chegar Esse boneco é Ó Aqui se jogou muito rápido viu Carista Sim E cara Contra esse time Ô Jimmy Aqui só apontou um negócio Golf Eu acho que é interessante A gente Tipo Nesse momento que o cara tá estacando a wave Jimmy Você corta pela esquerda E eu e você mato o Kytos Sem a nossa wave Tá ligado? Isso é muito arriscado E muita loucura Mas contra um Kytos Acho que faria sentido Que aí a gente matava ele E a Carista não puxava tudo E eles perdiam a wave Só que isso é uma loucura na real Porque eu falei uma loucura Mano É que tipo A Carista crashou aqui Pra vocês daivarem aqui Já agora Pra vocês estarem pulando a cabeça deles É Por isso você puxou rápido né Eu não sei Por que vocês desistiram da ideia? O que aconteceu? É porque O Marco falou que queria ficar mid Aí depois a gente falou Pô dá pra dar uma bot E aí É que vocês falaram que tinha que ser Naquela wave Só que aí vocês puxaram ela rápido né Acho que se ela fosse slow Não, não Até que dava entendeu? Se você vem É Com o Kytos no sap Eu já tava falando isso Tá ligado? Mas dá pra daivar Dá pra daivar Dá pra daivar Só que depois que perde essa wave Acabou Ele comeu a wave Tipo ele entrou no meio da wave E comeu a wave Sim É o que ele vai fazer Você não pode deixar ele chegar perto Você falou que você foi visto Foi? Foi Foi Ele tinha visão? Ah é É Ah então tá certo Pô Mas... Tá meio óbvio não? Ou se vai daivar Tudo bem Isso tá meio óbvio Kytos vou te daivar Seu zé que tá do outro lado É óbvio que eu vou te daivar Você quer morrer? Não tem problema Não tem problema Tá ligado? O foda é que ele quer Nesse caso específico Exatamente O boneco quer Tá ligado? Porque ó O Kytos ele vai querer morrer assim E aí não é tão bom Eu prefiro controlar o rio E deixar ele jogar assim e ser gancada Aham Se fosse porque eu quero descer Não tem problema ser óbvio Só vem lá É Não depende de Os caras terem informação ou não É por isso que essa play é boa E se tacou O cara tá do outro lado Esse cara não pode ficar aqui Porque senão ele vai morrer E aí a gente pega a play de graça Certo Aham Tá E nesse caso aqui então Vocês jogariam aqui junto com a Irelia ó Coloca a visão pra Irelia pra caramba Estamos tirando a visão do bot site pra devar o cara O Jim estaria aqui do lado Se esses caras aparecem Eles morrem também É Então O que eu quero que vocês tirem aqui Principalmente bot lane Nível 1 Tem que ser diferente Contra essa compa desses caras Beleza A gente precisa conseguir estacar Mano Troca a tapa com eles A gente tá treinando é pra isso mesmo Beleza Fechou De resto Vamos continuar praticando o que a gente aprendeu aí na cena Tchau Tchau Tchau